...de atum. Você é o que come. Você é nojento, Troy. Por que não me deixa em paz? Mas você é sozinha, filhazinho. Você não tem família. Ninguém para protegê-la dos perigos das profundezas. O único perigo que eu vejo aqui é você. Então, mais uma razão para você ficar do meu lado. Você precisa de alguém que possa...